Mas a polícia militar cumpriu mandados de prisão aqui em Três Lagoas? Pois é, Ana. O pessoal parece que fica um pouco mais tranquilo, né, por causa do frio, mas tem sempre gente que apronta, né? Tem sempre gente que acha que está acima da lei e que pode tudo. Ontem a polícia civil prendeu um homem pela prática de violência doméstica aqui em Três Lagoas. Os agentes da Sessão de Investigações Gerais, a SIG, e também o Núcleo Regional de Inteligência, prenderam ontem à tarde um homem de 34 anos de idade no Nossa Senhora Aparecida. Esse rapaz, esse homem, já tinham mandado de prisão contra ele, em aberto, em razão de descumprimento reiterado, ou seja, várias vezes, várias medidas protetivas tinham sido impostas a ele e ele havia descumprido todas essas medidas. Além ainda de diversos boletins de ocorrência por ameaçar, por agredir fisicamente, por danificar, por furtar os bens da sua ex-convivente de 43 anos de idade. Diante das constantes violências praticadas contra a sua ex-companheira, tanto o delegado de polícia, da DAN, quanto o Ministério Público, representaram pela prisão preventiva desse agressor, que foi decretada pelo juiz da primeira vara criminal da comarca aqui de Três Lagoas. E de posse desse mandado judicial, os agentes da SIG, do ENRI, procederam diligências e conseguiram efetuar a prisão desse indivíduo ontem à tarde, no momento que ele estava chegando na sua residência. Ele foi encaminhado até a SIG, foi dado o devido cumprimento da ordem de prisão e daí ele foi conduzido para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para depois ele ir para a Penitenciária de Segurança Máxima. Aliás, a gente tem aqui até um recado do SIG que é importante. Quando a gente ouvir sobre esses casos, de repente um vizinho se fica sabendo de violência doméstica, às vezes a gente tem aquela velha máxima de que briga de marido e mulher não se mete a colher, mas se mete a colher sim, tem que denunciar esse tipo de coisa. E tem aqui, inclusive, um telefone que você pode usar e vai ficar anônimo, tá? 3929-1173. Repetindo, 3929-1173. E também o celular, que é o WhatsApp, 992-268-210. 992-268-210. Você pode denunciar e seu nome, as suas informações serão mantidas no mais absoluto sigilo e isso, com certeza, você vai estar ajudando uma outra pessoa que, de repente, está sofrendo violência doméstica e está incapacitada de se comunicar e de pedir socorro.